Oi, tudo bem? Meu nome é Oscar Smith e seja bem vindo a TMP Fan, fã de filmes e séries. Eu fiz uma lista de 5 filmes de viagem no tempo. Eu sou muito fã de filmes de viagem no tempo, vou fazer uma lista de 5 filmes. Seja bem vindo ao meu canal TMP Fan de filmes e séries. Escreva o meu canal para você dizer se você gosta mais de temas assim no canal. Vamos lá? O primeiro filme é X-Men Dias de Futuro Esquecido. É um filme de 2014, é um filme de ação no gê. Ação, ficção científica. Esse filme é quando o Wolverine volta para uma viagem para o passado. Esse filme é muito bom. X-Men Dias de Futuro Esquecido. Esse é o sétimo filme de super-herói da Marvel. É um que tem viagem no tempo dos X-Men. Esse filme é um ótimo filme. Eu assisti várias vezes. Dias de X-Men Dias de Futuro Esquecido. O segundo filme é Bill e Ted. Bill e Ted tem dois filmes. É um filme de viagem no tempo. Bill e Ted é um filme de ficção científica. É um filme científica. É um filme de comédia. É um filme de aventura, comédia, ficção científica. Bill e Ted é um filme muito bom. Ele faz som de guitarras. Ele é muito fã de rock. Esse filme eles viajam para uma cabine. Acho que é uma cabine telefônica. Nunca cabe em telefônica. O único filme é muito massa. Esse filme tem dois filmes. Vai ter o terceiro filme. Bill e Ted é um filme de viagem no tempo. Porque eles ficam viajando muito. É um filme muito da hora. que ele tem um Kenny Weavers. Conhecido por Matrix. O terceiro filme é o Donnie Darko. Donnie Darko é um filme de 2001. É do gênero de ficção científica. Suspense. Romance. Romântico. E horror. Esse é um dos meus filmes favoritos dessa lista. Ele me influenciou se eu tinha uma série Dark. que é de viagem no tempo. Donnie Darko é o terceiro filme. Eu adoro esse filme. Esse é um filme muito bom. Donnie Darko. O quarto da lista de volta para o futuro. O primeiro filme é de 1985. É um dos filmes favoritos de viagem no tempo. Tem três filmes. Outro nome que o filme tem é Regresso ao futuro. É outro nome que o filme tem. Esse é um filme de ficção científica e aventura. De volta para o futuro. É um filme ótimo. Um dos meus filmes favoritos de filmes de viagem no tempo. De volta para o futuro. Tem três filmes. O último. É um filme que tem a Sofia Thunder. De Game of Thrones. Loucura no tempo. Ou Tiny French. Loucura no tempo. Um estudante genial de física constrói uma máquina do tempo. Para corrigir os erros que cometeu no passado para conquistar. O coração de uma namorada. Que o deixou. Esse filme é de 2018. É um filme muito bom. É um filme romântico. Comédia romântica. Ele tenta mudar. Voltar no parça. Voltar. O que deu errado. O que a namorada largou dele. É muito engraçado esse filme. Loucura. 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 Se você gostou. Cinco filmes. Escreve no canal. Para ter mais noticia. Mais noticia. Se você gostou da lista. Escreve aí. Comente aí. Qual o filme que você mais gostou da lista. Até a próxima. Tempo de fã. Fã de filmes de viagem no tempo. Sou fã. Tem séries que eu gosto também. Doctor Who. Dark. É uma série que eu gosto muito. Essa foi a lista de filmes. Tchau. Olha só. O que é isso? Tempo. O que é isso? Tempo. Hã? Ei. 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 Tem até uma amiga que quer te apresentar, ó. Eu toco? Vamos? Ok. Vai. Vai. Ok. Então... Vez. Um filme de terror. Você não grita, você não grita mais. Não grita mais. Uma vez. Então tá. Claro. Viu, né? Tá marcado, então. Dois. Lava o dinheiro da pipoca, viu? Pelo. Pelo mais. Pelo menos. Sem, hein? Você esqueceu de... Lava o dinheiro da pipoca. Te pagar a pipoca toda. E... Que me deu o... E a menina? Me deu o... Você tem alguma coisa com ela? Que eu só fico com a menina? Amizade. Amizade. Peguei o nome dela. Se peguei o telefone? Tchau. Pelo menos você pegou no telefone, né? Pelo menos dessa vez você não gritou. Mas que esse é o dinheiro pipoca, né? Estamos bebendo.